Num vídeo recente pedimos a vossa ajuda para gastar 350 euros em jogos de tabuleiro. Hoje viemos à Gameplay em Benfica para buscar os nossos jogos. Venham-lhe connosco! A Gameplay é uma loja recheada de jogos de tabuleiro para todos os gostos e uma paragem obrigatória para todos gostam de jogos. Para além disso, a simpatia da Ana, do Hélio e de toda a equipa Gameplay é lendária e um dos motivos que nos faz querer voltar uma e outra vez. Olá Tiago e Sara, vêm buscar os vossos jogos? Olá Tiago e Sara, bem-vindos! Então, vieram buscar aqui os vossos jogos? Estes são os jogos que vocês escolheram para o canal. Temos aqui o The Jam, Gaya Project, Fevercracken, Stardew Valley. Portanto, estes foram os que vocês escolheram. Estejam atentos, pois nos próximos vídeos vai haver mais conteúdo sobre estes jogos. Mas como não há jogos sem pessoas, vamos falar um pouco com o Hélio e a Ana. Conta-nos um bocadinho sobre vocês e como é que surgiu esta ideia de criar uma loja de jogos. Bom, nós os dois, já desde pequenos, que nos apaixonamos sobre os jogos, não é? Portanto, cada um de nós tinha a sua coleção e o que queríamos era ter amigos connosco para jogar, não é? Pois, ao crescermos, os jogos acabaram por aparecer novamente na nossa vida e também ligarem-nos um ao outro. Mas também queríamos partilhar com os outros, não é, não? Sim. Isto foi muito giro, porque passei a minha infância toda a pedir nos meus aniversários e natais. Pedia sempre jogos, mas depois não tinha ninguém com quem jogar. Acabamos no primeiro dia em que nos conhecemos a jogar jogos. Um tempo depois, o Hélio descobre a minha coleção de jogos por jogar lá em casa. E foi nesse momento em que percebemos que... O que eu disse? Depois é a minha mulher de sonho. Oh! Você é a mulher da minha vida! E pronto, cá estamos hoje. Queremos contar um bocadinho quais são os planos aqui para o futuro. Nós, quando criamos este espaço, nós pensámos em dois projetos. Um deles é a Gameplay, jogos de tabuleiro, e outro deles é a Generic Academy, que é um centro de formação. E ambos os projetos é tudo sobre conexão, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre conectar pessoas e ter pessoas aqui neste espaço. Por isso, até agora há pouco tempo, nós só recebemos as pessoas aqui no espaço na nossa loja. Passámos a receber as pessoas aqui, finalmente, algo tão ansiado a receber as pessoas aqui a eventos para poderem jogar aqui no nosso espaço. E agora o próximo passo será todos os projetos que nós temos com os centros de formação, não é? Portanto, a Gameplay, a visão é que não seja somente uma loja de jogos, que seja algo mais do que isso, e que vai incorporando agora, ao longo do tempo, novas iniciativas, que estamos muito ansiosos por colocá-las em prática. E também com a parte da formação, vai haver aqui também uma diversidade depois de outras coisas que também se vão ligar com os jogos, de uma maneira, se calhar, inesperada para muitas pessoas. Por isso, mal podemos esperar para começar a pôr isso aí. Inesperar por ver tudo isto a acontecer. Sim, a nossa ambição nunca foi toma lá o jogo da calvinhares, jamais. No dia em que isso acontecesse, nós fechávamos porque deixava de cumprir o nosso objetivo. Então, e para quem não conheça a loja, até mesmo para quem não conheça muito disto, que são os jogos de tabuleiro, como é que chamavam a pessoa a vir a conhecer o espaço? Primeiro que tudo, dizer que não é preciso saberes nada sobre jogos de tabuleiro, não é preciso saberes jogar, basta apareceres, nós ajudamos a encontrar o jogo certo para ti e a arranjares uma ótima desculpa para te sentares à volta de uma mesa a jogares com outras pessoas. E conheces novas pessoas também. Sim, no fundo, se as pessoas gostarem de se divertir, e quem não gosta, eu acho que aqui é um sem fim de possibilidades. E às vezes há pessoas que nem sonham o que é que os jogos lhes podem trazer, não só pelo jogo, mas pelas experiências que vão ter com as pessoas à volta da mesa. E acho que só experimentando é que as pessoas vão se aperceber disso. E por isso, somos facilitadores nesse processo. Nós acreditamos que é um reencontro com a criança interior. Portanto, se quiseres reencontrar-te com a tua criança interior, já sabes, aparece, vem conhecer o espaço e descobrir qual é o jogo para ti. Já temos os nossos jogos. Espero que o próximo vídeo é mostrá-los. Adeus, Iago! Boas gatonas! Boas gatonas!